Hey! Sejam bem-vindos ao último episódio de Yo-Kai Watch 3, também conhecido como episódio onde vamos chutar a bunda do Goofather. Droga, esse silêncio é meio awkward. Ah, e aí pessoal, como vocês estão? Eu sei que todo mundo estava ansioso por esse final, e eu também, porque quem diria que nós vamos terminar esse jogo? O jogo que eu achei que a gente nem chegaria perto de continuar sério. Por um momento eu achei que eu ia parar com ela, de fato. Mas, hey, aí estamos nós no último episódio. Hey, a minha pedra, OVNI, acabou de brilhar. Parando pra pensar, isso já aconteceu antes, não foi? Aham, lá no Grubless Grotto, quando a gente estava perto daquele OVNI. Mas dessa vez está muito mais forte. Estamos falando de um outro nível de brilho. Deve ser, porque aquele OVNI que o Goofather trouxe, está aqui por perto. Eu bati com o meu pé na mesa, estou doendo muito. Significa que aquela pedra tem alguma coisa a ver com os aliens. Ah, sei lá, mas nós temos que ir logo. Não podemos deixar aquele Yo-Kai esperando. Ah, tudo bem, então. Ah, Bok? Você acabou de dizer Yo-Kai? É verdade, ele disse. Ele disse, Yo-Kai, ele disse sim. Isso veio do cara que sempre disse que são aliens e não Yo-Kais. Ah, bom, o nome disso é desenvolvimento de personagem, pessoal. Get it right. Ah, eu não faço ideia do que vocês estão falando, mas... É bom, se eles não forem aliens, então são Yo-Kais. Tanto faz. Ah, é um bom ponto. E não importa se são aliens ou Yo-Kais, de qualquer forma. Porque, de qualquer forma, a gente vai acabar com eles e... É! Eu consegui pensar numa boa tradução, meu pé está doendo muito. Eu só estou pensando nisso. Ah! Ah, ok. Agora vamos até o Goofather e dar um olá pra ele. Assim que eu me recuperar desse... Ai, caraca, doou pra caramba, velho. Eu bati bem na veia, eu acho. Enfim... Vamos lá. Eu sinto que não vai ser tão fácil assim quanto tu tá aparecendo. Não vamos simplesmente... É, exatamente. O Agente X tá ali pra tomar mais uma surra no traseiro e... Passar vergonha na frente do chefe dele. É você! Vem, olha só o que o OVNI trouxe. Eu estava esperando por vocês. Então você é da equipe do Goofather, afinal, hã? Vocês estão falando do Agente X. O braço direito de Goofather. Ai, nossa preocupação aqui é com o seu chefe. Então sai do caminho. Vocês realmente esperam que eu vou deixar vocês passarem? Ah, bem. A gente esperava que sim. Você tá com um sotaque muito carioca, sabe? Eu sou carioca. Bem, então, ah... Se você não vai sair do lugar, então a gente vai fazer você sair. Exatamente. Nós já lutamos muitas vezes, mas dessa vez faremos você ir para os ares. É verdade que suas habilidades são excepcionais. Eu devo admitir isso. Vocês serão um grande desafio. Mas, infelizmente, eu não posso deixar vocês passarem de qualquer forma. Eu aguentei toda a solidão de 555 anos no meu chefe. Não importa o quão difícil seja essa dor, eu farei qualquer coisa por ele. E isso não tem exceção. Eu irei pará-los para chegar no chefe. Impedi-los de chegar no chefe, foi o que eu quis dizer. E ok, pelo menos você já se revelou na sua segunda forma. Eu não vou ter que perder meu tempo lutando contra a primeira forma desse cara. The Executor. Essa vai ser a última batalha contra ele, pessoal. Ele já deu um bom dano no Tenglighter, mas... Eu não vou deixar isso barato, cara. Vamos começar já no Kuntaf e a Gangnam Dream. Porque eu não estou para brincadeira aqui nesse jogo. Definitivamente, não no último episódio. Eu não vou deixar margem nenhuma para fazer um clímax ou terminar o jogo com Style Points. Eu quero realmente garantir a minha vitória aqui. Então, caraca. Embora eu queira garantir a minha vitória, eu estou dando dano nenhum com esse Yochai Watch Dream. Caraca. Nossa senhora, isso foi horrível. Quantos danos eu dei? É, não foi tão ruim, mas mesmo assim, foi bem pouco. Ok, vamos usar um pouquinho de cura do Tenglighter. Assim eu já posso começar com os Swords do Sepian. Essa estratégia vai ser sempre usada por mim. Porque ela é muito boa começar com o Sepian acertando no meio. Porque é sempre onde o Shack está. Assim que eu terminar a habilidade dele, eu vou... Cara, mira ali naquele olho. Porque ninguém quer um olho desse focando no Tenglighter. Meu Yochai mais forte daqui. Vamos lá, pessoal. Acerta esse ouro de maus por todos. Ele já está chegando quase na metade da vida. Impressionante como a gente já deu muito dano nele. Mas agora vamos curar o Sepian. Eu quero todo mundo vivo aqui nessa batalha. De jeito nenhum. Oh, cheia de Bunyan. Ok. Talvez não estejamos em uma boa situação para o de Bunyan. Mas eu acho que a gente consegue aguentar até ele se curar de novo. Não, droga. Ah, isso é mal. Tá legal. Vamos colocar então o Sargento Burning aqui em combate. Assim, quando ele chega na metade da vida, nós vamos conseguir dar mais dano. Com os Swords do Tenglighters. Isso daqui vai fazer um estrago nele. Agente X. Você ainda não experimentou o Garuda Flame. Então, sinta um pouquinho desse dano que você vai tomar aí. Exatamente. Agora você sabe contra quem você está lidando, não é? Ha. Oxe. Oh, oh. Pera aí. Tenglighters. Não morre. Caramba, eu tenho que dar o Spirit Nanny rápido. Ok, ele está purified. Quer dizer, ele está carregando os outros. Mas isso significa que eu posso mover eles para cair em um turno. E agora curar o Tenglighters de novo. Nossa, cara. Isso foi um pouco pouco. Ok, ainda bem que eu trouxe muita comida para cá. Eu acho que nem vou precisar usar toda essa carne. Eu trouxe muitos tipos de carne e comida e tudo mais. Enfim. Agora eu tenho que dar o Purify no Sargento Burnley. Eu não quero ele atacando meus Yocais de jeito nenhum. Ele é muito forte. Tem muita agilidade. Vamos mover os Yocais para cá. Não vai dar tempo. Ah, mas o Tenglighters conseguiu esquivar pelo menos. Sargento Burnley. Por outro lado, não. Ele já está com um tenso de HP. Falta muito pouco para acabar com isso daqui. Vamos dar o Purify agora no Sapien. Eu não quero nenhum dos meus Yocais espiritados aqui numa batalha tão fácil quanto essa. Oh, Sargento Burnley. Não. Ok. Lembra quando eu disse que eu não queria que nenhum Yocai morresse? É, já perdemos dois dos nossos Yocais mais fortes. Mas tudo bem. Tenglighters. Eu acho que... Eu acho que a gente consegue derrotar ele agora antes dele carregar esse Soutiment. Exceptional Hate. Não é Soutiment. Mas enfim. Eu vou dar um bom dano aqui agora com o Yocai Watch Dream. Eu espero que seja o suficiente antes dele terminar esse Soutiment. Porque senão a coisa vai ficar feia. Ahn... Dá um high. Não vai dar um high. Droga. Tudo bem. Vamos lá. Eu espero realmente que isso daqui dê mais dano do que na última vez. Porque na última vez foi... Lamentável o dano que eu dei. Foi o dano de um auto-ataque na real. Mas de qualquer forma... Não valeu a pena o tempo que eu perdi aqui. Ahn... Se eu acertar todo seria bom. Eu não sei nem se eu vou conseguir derrotar ele. Não parece que ele está perdendo muita vida, cara. Enfim. Eu só preciso de mais um auto-ataque. Vai! Só mais um auto-ataque antes que ele... Droga. Ele vai usar isso na área inteira. Não, né, galera? Eu só preciso de um auto-ataque. Por favor, gente. Vamos. Só um auto-ataque nele. Termina isso logo de uma vez. Ele vai dar um susto de todo mundo. Oh. Oh. Que susto. Eu achei que não ia ter escapatória, mas... Conseguimos. Menos um pra lista. Assim eu espero. Ele não vai ter uma terceira forma, não é? Eu deveria dizer uma... Terceira forma. Igual qualquer... Carioca, eu diria. Não me entendo mal. Eu também sou do Rio. Isso não está acontecendo. Isso é inexplicável. Carioca ou russo. Tanto faz. Ninguém liga pra isso. Ah. Nós derrotamos ele agora. Eu acredito que sim, Nate. Já estava na hora. Eu sinto muito, chefe. Eu não tenho desculpas para falhar. Por que você está tentando ajudar o cara da Badabong e Badabing de qualquer forma? O que fez você esperar 555 anos por um cara tão mal que foi exilado pelo espaço? Ele é realmente um yokai tão bom aos seus olhos que vale a pena isso. 555 anos e há muito tempo. Mas vocês não conhecem Go-Father quando ele era mais jovem. Vocês podem dizer que ele é um cara mal. Mas ele não era no começo. Ah, música triste. Não é possível que ele vai querer que a gente se simpatize com o vilão. O chefe explicou pra mim que quando ele era no início um ótimo yokai. Mas então, quando ele era criança, ele viu um ófine. E começou a ficar excepcionalmente fascinado pelo desconhecido. Ele apenas era uma criança muito animada. Ah, e quando foi que tudo deu errado? Exatamente. Ninguém acreditava nele quando ele dizia que viu um ófine. Eles chamavam ele de mentiroso. E isso quebrou o coração do chefe. Então por isso ele foi exilado no mundo yokai. Exilado? Vocês podem achar isso, mas para mim ele é o meu salvador. Salvador? Quando ele me acolheu, eu decidi dedicar toda a minha vida a ele. Não importa o que vocês pirralhos dizem. Eu não tenho arrependimentos. Que esse cara fazia tudo pensando no chefe dele, nha? Exatamente. Gente, tudo que eu quero é que o meu chefe realize seu sonho. Eu queria ver o novo mundo do chefe com meus próprios olhos. Oh, gente, X! Ah, pera lá, né? É, mas... O sonho dele é muito mal. E é um grande problema para todo mundo. Desculpa, mas nós não vamos deixar isso acontecer. É. Pelo amor de Deus, não vou simpatizar com o vilão. Hum. Então vão em frente. Eu já usei toda a energia tentando parar vocês. Tá bom. Que cara... Por favor. Eu sinto muito, chefe. Eu queria segui-lo até o fim. Ah, não. Ele morreu. Finalmente. Vamos lá, pessoal. É hora de dar um fim na batalha final com o Gullfather. Pode crer. Vai, deixa comigo. Deixa comigo. Ok. E agora sim. Finalmente. Nós vamos batalhar contra ele. Assim que eu salvar o jogo. Porque ninguém merece. Eu perdi muita vida aqui nessa batalha. Contra a gente X. E agora sim. Senhoras e senhores. Nós vamos batalhar contra o Gullfather. O Gullfather. Mais poderoso de todos aqui. Talvez dessa torre. Eu realmente não acho que ele é muito poderoso. Mas enfim. Muito bem, pessoal. É hora do confronto contra o Gullfather. Nosso oponente não é um Gullfather qualquer. Estamos com tudo preparado. Pode apostar que sim, Whisper. Então vamos nessa. Pelo bem do mundo Yokai. Yeah. Isso foi muito a ti, Clímax. Então vocês são os intrusos que me deixaram esperando. Logo você vai ter desejado que a gente não tivesse aparecido. Bem-vindos ao meu castelo. A torre Barabena. E pensar que apenas crianças como vocês derrotariam o Agente X. É como um rosto de outro mundo. Perfeito. Tira logo a sua cara de sorriso aí e liberte logo a cidade de Nova Yokai. O que que te dá o direito de querer tomar o mundo todo afinal? Tomar o mundo? Por favor. O mundo é um objetivo muito pequeno. Hã? Como assim? É o mundo, sabe? É o mundo. Tem coisa muito mais divertida para ser dominada. O meu sonho é muito mais incrível. Deixe-me te falar sobre ele. O que? Ei, Foley? FBI, parada aí. Blunder! Você, quem estava pilotando aquele OVNI? Hã? Calma lá. Não é educado interromper a conversa das pessoas. Eu vejo que vocês precisam de um pouco de disciplina. O que? O que? Não! Tudo que eu preciso é estalar os meus dedos e barabena. Não, cara. Gente, eles transformam eles dois em caras engravateados. Bom, eles já eram, mas... Isso é um poder especial ou o quê? Muito bem notado. É de fato minha habilidade especial. Eu tenho o poder de realizar qualquer sonho meu. E usando essa pedra de OVNI, isso deixa mais forte ainda os meus poderes. E com isso, eu posso transformar o mundo inteiro no que eu quiser. Eu irei mudar tudo para tornar esse mundo mais adequado para mim. Por favor, não, ninguém gosta de remakes. Ah, só de pessoa 3 talvez, a gente adoraria. Mas não, isso não é um sonho. Isso é um pesadelo. E é hora de acordar todo mundo desse pesadelo. Vocês pensam que podem me parar? Ah, mas que fofo. Então vamos ver quem é mais forte. O meu sonho ou a sua falta de imaginação? Manda ver o Father. Eu tenho certeza que estamos longe de a gente se derrotar de fato, cara. Você não estaria tão tranquilo assim nesse terno e tudo mais, mas... Aqui somos nós. Bem em frente a ele. Já dando bastante dano. Começamos muito bem. Vou trazer o Sapien para cá de novo, fazer a nossa estratégia de começar com os últimas dele bem aqui no meio. Mantendo ele no modo de defesa. É muito bom colocar o Sapien ali na esquerda ou na direita e trazer ele para trás logo depois. Eu poderia começar já com ele ali no meio. Só que assim, isso me tira muita possibilidade de movimentação com ele no início do turno se o Yokai caçar alguma habilidade. Então é muito bom colocar ele em alguma extremidade do mapa, porque assim me permite ter uma movimentação mais livre para onde eu quiser no mapa. E eu ainda consigo colocar ele no meio sem gastar muito tempo, porque dificilmente o Yokai vai começar com os últimas logo depois do primeiro turno. Ou ele faz no primeiro turno, ou ele demora um pouquinho para caçar os últimas. Então é muito bom você ter que movimentar o seu Yokai de uma extremidade até alguma parte do mapa para caçar os seus últimas. Sem falar que eu deixo ele em uma parte mais segura do mapa. Eu acho que eu falei demais e fiz pouca coisa, enquanto nós já estamos deixando ele na metade da vida, cara. Isso foi muito rápido. A gente está dando muito dano nele, o que é ótimo. Como eu disse, a gente provavelmente não está na última forma dele, porque não seria tão fácil assim, não é? Bom, vamos curar o Temulatres. Meus Yokai, eles estão com uma ótima situação de vida. Taken Canoley. Oh, oh, o Sapien. Calma lá, cara. Eu tenho que dar o Purify rápido de Bunyan. Meu Deus, cara, esses Espíritos level 3 são muito fortes. Calma lá, eu tenho que curar o Sapien o mais rápido possível. Ok. E vamos lá. De maneira, está quase com a metade da vida. Estou novas, são muito boas, mas eu acabei de conseguir pegar um pouco de Vira aqui. Que facilita uma das coisas. Vamos dar o Purify no Sapien de novo. Droga! É sério isso? Eu acabei de curar ele, você deu Hit and Kill. Ok. Então eu não vou deixar isso barato. Eu vou usar o Metal de novo do Roman e Rolf. Ele não tem o Metal, eu acabei de perceber isso. Droga! Eu não sabia que ele não tinha Metal. Ok, isso talvez seja um problema. Então, pelo menos um dos seus engravatados eu vou derrotar. Embora eles sejam derrotados bem rápidos, mas... É inteligente a gente focar no cara que tem a bomba. Pelo menos assim a gente consegue acertar qualquer um que esteja na mesma linha que ele. Eu não sei se... Eu não vou conseguir matar ele aqui com esse Yokai Dream, mas... Deixamos ele com muita pouca vida. Quando ele morrer, ele vai com certeza explodir e acertar aquele outro cara ali do lado. Maravilha! Conseguimos derrotar ele também. E agora eu vou usar o Solspin do Jibana. Vamos usar Fury mais uma vez. Eu acho que ainda não usei dessa batalha, pra falar a verdade. Eu não lembro de ter usado, mas... É! Antes de tarde do que nunca. Tem o Metal, ele aguenta firme. Ele tá quase com um terço de HP. Agora as coisas estão ficando mais difíceis, agora que ele chegou na metade da vida. Mas vamos lá. Um terço de HP já, eu diria. Falta muito pouco pra gente derrotar ele. De Bane, eu tenho um lado que eu estou com muita pouca vida. Agora eu tenho um lado que ele tem que ser nossa prioridade aqui pra curar. Enquanto o Sargento Burley fica ali na frente, trocando um pouco dos hits. De Bane, esquivando. Nada mal. Vamos aumentar os status de meus Yokai agora com o Solspin do Sargento Burley. Tem um pouco de defesa ali que eu posso pegar, mas eu não tô muito interessado agora. O que eu quero mesmo é... Derrotar esse cara o mais rápido possível. Um quarto de HP já. Ele trouxe mais engravatados pra o combate. Tem um ali que tá com a bomba e ele é o mais perigoso de todos. Seria uma boa se ele morresse, mas... Eu não sei se adianta focar nele. Eu tenho que focar nesse cara antes de focar no Yokai. Pera, ele vai morrer agora. Boa! Ok. Viram mais? Ele não tá deixando a gente derrotar ele, cara. Esse cara tá sendo bem insistente. Eu vou usar o Palmas of Fury agora de novo. Porque eu tenho quase certeza que esses Yokais que ele chama não conseguem se mover no campo. Então a gente tem uma vantagem nesse caso. Porque assim, a gente derrota todos eles com o Palmas of Fury. E agora deixamos esse grandaliano do Goofyder só para a gente. Jibane, aguenta firme. Ele trouxe mais deles, cara. Ok. Isso não é bom. Se toda hora ficar aparecendo mais, eu só vou apanhar sem conseguir dar nada de dano nele. Ele tá com muita poca vira. Jibane já era. Ah, calma lá. Vamos derrotar aquele outro Yokai ali. Ótimo. E agora só resta ao Tango Lightest e ao Robo Nantankar isso daqui. Tango Lightest provavelmente vai conseguir derrotar ele com os Ultimates. Então vamos tentar fazer o melhor possível aqui de nós. Beleza. Eu acho que é isso, pessoal. A gente vai derrotar ele com esses Ultimates. Guardar Flame. Isso. O trabalho. Tango Lightest. E todos os outros Yokai também. Vocês ajudaram. Tá legal. Jibane e o Sapien. Eu vou dar um abraço para torcer. Você também, Sargento Burnley. Você deu o seu melhor, cara. Que é uma... É, você tentou. Você fez presença. Ainda não. Eu ainda não realizei o meu sonho. Até que ele se torne realidade. Eu não posso desistir. Vocês estão bem, galera. Ah, Blunder. Principalmente. Ah, o que acabou de acontecer. Ah, tá. Ah. Ah. Ele... Batei no Goofyder. Só deixou ele voltar ao normal. Ah, 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 ah. Me bater? Vocês acham que conseguiram arranhar alguma coisa minha? Porque o meu sonho é invencível. Ninguém consegue ir contra mim. Porque os meus sonhos se tornam todos realidade. E todos aqui terão de viver em meu sonho. E o meu sonho é ficar ainda mais forte e maior. Eu farei vocês parte do meu sonho. Vamos levar isso lá para fora. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL É como um sonho, não acham? Eu não sou um cara tão generoso trazendo vocês para o espaço. Sim, você é a fonte da benevolência. Ei, olha só. Vamos mostrar um pouco de respeito entre nós que tal? Eu estou muito impressionado como um bando de crianças humanas conseguiram me desafiar. Ah, não foi nada demais. É sério. Por que você está vermelha? Graças a vocês, eu decidi expandir os meus planos para fora do mundo yokai. Por que deixar o mundo humano fora disso? Eu também farei ele parte da minha família. Com a pedra do OVNI, eu terei poder total. Ah, pera, o que está acontecendo? Oh oh. Está me ouvindo? Pedra do OVNI? Eu disse, me dê o seu poder total. Ah, não. Isso não é bom. Ah. Ei, quem você pensa que eu sou? Eu sou o Gull Father. E meus sonhos precisam se tornar realidade com muito poder. Então faça o que eu digo. E me dê tudo. Parabéns? Ah. 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 Mais. Me dê mais poder. Isso não é bom. Parabéns. Parabéns. Ah. Ele não foi no salão de beleza essa semana agora, não é? É hora de dar uma alegria para essa festa. A batalha final que irá determinar o futuro do mundo. E o meu sonho. Aí vamos nós. Finalmente. De cara com o Gull Father. Ou melhor. Dom. Spiracy. A versão final de Gull Father. Tudo se resume a isso. Pessoal. Nós estamos com nossos melhores Yo-Kais aqui em campo. Vamos dar o máximo de dano possível e começar com a estratégia do Cepion no meio do campo. Usando seus soltments de banners chegando na metade da vida com um golpe apenas. Isso não é muito seguro mais. Com essa forma, ele toma dano de qualquer lugar do mapa. Independente do soltment, qualquer área de efeito vai funcionar aqui. Então já vamos começar usando o Yo-Kai Watch Dream porque ele tem o metal. E vamos dar o máximo de dano possível com o metal do Robo nele. Eu não vou conseguir um high aqui, mas... De qualquer forma, eu espero que isso dê bom dano. Da última vez não foi nada relevante, mas... Pera aí, agora parece que ele está dando bom dano aqui. Ok, nada mal, nada mal. A gente está fazendo bem até. Ele deve ter perdido o quê? Um oitavo de HP. Não é nada mal. É tipo dois soltments do Ten Lighted. É, muita coisa, cara. Ok, foi muito bom agora. Vamos começar de novo agora com os soltments do Ten Lighted. Porque ele ainda não castrou nenhum soltments do Ten Lighted. Então eu não tenho que tomar cuidado. Agora eu tenho que tomar cuidado. Holy shit, o quê que é isso? What the fuck? Ok. Isso não deu muito dano, mas ele acertou todo mundo. Então, eu vou ter que curar eles agora aos poucos. E ele deu Spirit no G-Banner no Sepp no Ten Lighted. Isso que é mal. Essa é a pior das coisas. Spirit level 3 era por cima. Tá legal, isso não é muito seguro de se fazer. Não com o Sepp no Ten Lighted nessa vida, mas... Eu preciso achar lá. Achei! Ok. Rápido. Beleza, já demos o Purify. Ah, já era o Protego Lighted. Droga! Eu preciso dele vivo. A qualquer custo. Vamo lá, volta pro campo, cara. Com a vida inteira. E agora o Sepp no Ten Lighted precisa ser curado. Eu vou colocar ele ali em espera. Enquanto eu não tenho como usar os itens em cooldown. E eu coloco o Sargento Burning no lugar. Somos quase chegando na metade da vida do Don't Aspiracy agora. Falta muito pouco já. Vamos dar o Purify agora no... O Sepp no Ten Lighted. E aí vai. Ele vai usar mais uma vez esse poder. Segura firme, pessoal. O... 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 Ele trocou... Involtavelmente o Sargento Burning pelo Robinion. Ah... Eu não sei como eu me sinto quanto a isso. Isso não é bom. Mas eu vou usar os itens do Robinion já que estamos aqui. E aumentar... A defesa dele. Ok. Pelo menos assim ele tá bem em Tucker agora. Não importa se ele focar. Estamos na metade da vida do Don't Aspiracy. Vamos lá de banha. Você consegue. Você tem bastante dano. Provavelmente é o segundo yokai com mais dano aqui. Na real você deve ser o yokai com mais dano aqui. O Don't Aspiracy... Aliás o Ten Lighted é o com mais Spirit com certeza. E eu já tenho que trazer ele de volta o mais rápido possível. Mas antes... Deixa o cuidado dos meus yokais agora. Oh shit. Não. Ele moveu nossa ordem de lugar. Tudo bem. Isso não vai nos afetar muito eu espero. Aí vem outra dessas. Caramba. Aguenta firme. Pessoal. O que que isso fez? Deu o Spirit em todo mundo. Ok. Deu o Spirit e eu nem sei mais o que que era aquilo. Mas pelo menos... Ah... Eu consegui usar a palma do Zafir. Deu nada de dano. Ele diminuiu muito de todos os nossos status. Esse é o problema cara. Ele está com menos defesa, menos dano, menos... Menos tudo. Isso vai ser um grande problema. O D-Bunner está quase morrendo. Calmação também. Eu tenho que curar o D-Bunner. Porque ele é uma suave na manga. Mas ainda sim. Eu tenho que tomar cuidado. Ah! Não tem onde eu colocar isso. De qualquer lugar vai ser uma grande aposta. Eu vou tentar mover ele, mas... Não. Não vai dar certo. Ah! Eu aguentei firme. Pessoal! Conspiracy Blast. Não! Ah! 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 Fuck! Ele conseguiu derrotar o Robin. D-Bunner. Eu não acredito. Eu deixei o Ruben ali porque eu jurava que ele não ia morrer porque ele estava Tanker mais. Eu acho que quando você tira o escudo dele, não há nada que eu posso fazer. Mesmo por defesa baixa, ele ainda é bem vulnerável. Ok. Estamos chegando em um terço de HP já do D-Anspiracy. Eu tenho o Tango Lightest. O D-Bunner já está nas últimas. Eu não tenho mais ele aqui em campo. Então vamos trazer o Cepion. Curar o Cepion. E assim que possível, eu ressuscito o D-Bunner. Ele vai ser bem importante aqui. Mas o Tango Lightest é quem eu preciso na minha equipe, custe o que custar. Ele e o Sargento Burning, na verdade, seria uma combinação perfeita. Porque o Sargento Burning tem muita agilidade e dano. Enquanto o Tango Lightest tem muito Spirit. Então essa seria a combinação dos Saiyors. Eu vou manter eles aqui. Isso também até faz um pouco de ironia com os Saiyors do D-Anspiracy. Mas vamos lá. Dar mais um pouco de dano com o Mero. Que dessa vez não está dando muito dano por algum motivo. Mas... Bom, eu estou fazendo o meu melhor aqui. Vamos lá, falta pouco. Ele deve estar com um quarto de HP já, eu imagino. Exatamente, um quarto de HP. Falta pouco. O Cepion conseguiu jogar o ataque dele, maravilha! Ok. Vamos lá, o Cepion continua com um bom trabalho. Aí vai, ele vai usar de novo aqui. Se ele aguentar firme, eu consigo gastar o Solstment dele. Beleza, ele só vai diminuir as nossas statuses. O que é mal, porque ele deu Spirit também na gente. Então, o Bunny Bean vai ser o único Solstment que eu vou conseguir usar aqui. Até o próximo Spirit. Aliás, o próximo Purify no Tango Lightest. E assim conseguir usar o Solstment dele, porque... O Garuda Blast é muito forte aqui contra essa boss fight. Eu preciso muito usar ele. Custo que custa rápido. Ah... Calma, eu tenho que ressuscitar o de Bunny o mais rápido possível. Oh, shit! O Cepion e o Sargento Burly não estão numa melhor vida de todas. Ah... Vamos colocar aqui o de Bunny no lugar do Sargento Burly. O Cepion vai dar o máximo de dano que ele conseguir. Agora a gente deve tomar dano. Essa provavelmente é a habilidade que ele vai dar dano, não é? É! Vamos mover os nossos ocasiões o mais rápido possível. O Cepion! Eu sinto muito, mas não vai ter o que eu posso fazer por você, cara. Muito obrigado pelo seu sacrifício, carinha. Mas... Eu vou aproveitar esse tempo que você ganhou pra gente pra usar o Solstment do Tango Lightest. E assim acabar com ele. Muito obrigado, Cepion, por todo o seu apoio até agora. Cara, você foi essencial, mas... Get on the Flame! Mostra pra ele! Ok! Falta muito pouco. Vamos lá só mais um pouquinho. Pessoal, eu tenho que trazer agora o de Bunny pra lá pra ele pegar aquele... Medalhão, aquele talismã. Agora, ressuscitaram o Cepion e com essa equipe. Essa é a equipe que eu quero trazer pro final dessa batalha. Só mais um alto ataque! Vamos lá, de Bunny! Boa, o Cepion! E assim, nós derrotamos... Don Spiracy! Holy shit! Eu não acredito que eu não arrotei com a minha equipe principal. Ah, isso é demais! Hein... Impossível! Como os meus sonhos podem acabar aqui? Como? Pedra do OVNI! Não segure seu poder! Me dê tudo que você tem! Mais poder! Mais! What? Eu não posso deixar acabar aqui! Eu não desistirei de meus sonhos! Ele não aguentou o poder... Pra onde ele foi? Ele não aguentou o poder da pedra! Tudo que eu posso dizer é... Oh my god! Isso foi demais! Foi um belo final de um videogame! E... Hora sua! Você não aprendeu nada ainda até agora! Mais importante, Nate! Como é que vamos voltar pra casa agora? Eu não faço ideia de como esse OVNI funciona! Blunder, talvez você? Não? Hum... Eu não sei mexer em OVNIs, Nate! Eu sinto muito! Hã? Hum... Alguém aqui tá sentindo também que o OVNI tá se movendo um pouquinho... Diferente... What? Como assim diferi... Oh oh... OVNI! 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 Error! Error! Limit reached! Error! Error! Limit reached! Calculating current trajectory... Calculating... Crash landing predicted... On St. Peanutsburg... Earth... OVNI! OVNI! Tulp! We're down Finally o final wanna son... OVNI! Somebody help! Let's go! You guys sure are a handful! alongside! C'mon! SONواセ bajos! Let's go! Tole once again! Believe it to me! Didn't even need asking! Ok, then! Easy peasy! Yay! Você tem isso! Eu tenho isso! Não se preocupe, deixe isso para nós! Nós vamos proteger os heróis que salvaram a cidade! O que? Nós estamos salvados! Bom trabalho! Vamos! Todos estão esperando! Wow, incrível! Nós realmente conseguimos salvar o mundo do Yo-Kai, não é? Sim. Vocês devem ser muito orgulhos. Vocês são verdadeiros heróis. Parece que vocês conseguirem tomar todas as coisas boas. Eu gostaria de mais de você. Bem, nós devemos ir para o Springdale. So long! See you again! Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos voltar para St. Peanutsburg. Yo-Kai. The more I learn, the less I seem to know. More mysterious than the Y-Files ever were. Well, Folly, do you want to know what I think? Not particularly, Blunder. I've no time for your nonsense. I'm starving. Well, I'm starving for a little knowledge. But I guess some food will do instead. Let's go. So, where to? Well, how about some sushi? Tempura might be good too. Cara, eu tô cheio. Então, o que você achou? Bem, é um pouco diferente de quando eu comia em Springdale, mas ainda assim é muito bom. Nós devíamos vir aqui mais vezes. Excelente! Eu vou manter isso em mente, filho. Querido, eu acho que já está na hora de contar a ele. Ah, não. Ah, você está certa. Ah, contar o quê? Ai, meu Deus, não. Ah, sou só eu? Isso parece que está me dando um déjà vu. Não, eu também estou tendo isso. Ai, não. Não me diz que... Nate, acontece que... Eu tenho um novo emprego. Pera, o quê? Mas você acabou de se transferir para cá. Onde é esse seu novo emprego? Em Springdale! Bem de volta a nossa boa e velha Springdale! Ele foi demitido, eu tenho certeza. Nós vamos voltar para lá, para a nossa antiga casa. Não é ótimo? Pai, pode falar. Você foi demitido, não foi? Pera, o quê? Nós vamos voltar para lá? Eu não entendo, pai. Por que essa mudança do nada? Bem, acontece que tivemos um probleminha de... Comunicação. Comunicação? Acontece que eu não pude me ajustar à empresa, então me mandaram de volta para lá. Problema de comunicação? Ah, me corrija se eu estiver errada, mas... O Lion Whis não estava espiritando ele esse tempo inteiro desde que chegamos aqui. E então, quando o Nate se tornou amigo do Lion Whis, ele parou de espiritá-lo. Então, basicamente, graças ao Nate, o pai dele perdeu o emprego em BBQ. Eu não acredito, cara. Eu não acredito, cara. Eu não acredito. De que o próximo jogo seria em Springdale. E ainda bem, cara. Por mais que muita coisa tenha acontecido em BBQ, eu estou muito feliz por estarmos voltando para Springdale. É a minha cidade do coração. É a cidade onde eu conheço com a palma das minhas mãos. Mais do que a minha própria cidade. Então, é! Assim, nós chegamos ao fim de mais um jogo de Yo-Kai Watch. Cara, esse é um momento épico. Não só porque é o último jogo de Yo-Kai Watch de 3DS, mas também é o último jogo de Yo-Kai Watch que vai usar uma engine como essa. Yo-Kai Watch vai mudar muito daqui para frente. Vocês já devem estar sabendo com a promessa de Yo-Kai Watch 4 que... Meu Deus, aquele jogo está fantástico. Fantástico e eu estou muito ansioso para trazer uma série dele para vocês. Mas talvez isso tenha que esperar um pouco, quem sabe. Bom, eu espero de verdade, muito mesmo, que vocês tenham gostado. Esse era para ser uma série que eu não via futuro. É incrível como eu achei que eu não iria conseguir chegar até o fim desse jogo. Porque em um certo momento, no início do jogo, eu me senti completamente desmotivado para jogar ele. Eu não estava gostando nem um pouco de toda a ideia de BBQ e tudo mais. Mas, com o tempo, eu fui gostando da ideia. Eu fui aceitando ela mais dentro do meu coração. Eu fui gostando mais dos personagens, gostando mais dos Yo-Kais novos. Eu ainda sou muito mais fã dos Yo-Kais da Spring Day, mas... Eu gostei muito da história, das referências e tudo mais. E falar em referência, esse jogo está repleto delas. Esses créditos, então, só com o Deadpool aí. Aliás... O Deadpool. Vamos dizer que ele é o Deadpool mesmo. Aí, nos créditos, espalhando o caos por todas as cenas. Isso é demais, cara. E... Bom... Eu estou um pouco emocionado por estar realmente terminando o último jogo de Yo-Kai Watch 3 para 3DS. Aliás... O último jogo de Yo-Kai Watch para 3DS. É um momento... É um marco histórico, de fato. E, provavelmente... Não só o último jogo de Yo-Kai Watch para 3DS aqui no canal, mas também... Provavelmente o último jogo de 3DS aqui no canal. Isso marcou uma grande era. Foi um dos primeiros jogos que eu trouxe. Aliás, uma das primeiras séries que eu trouxe foi Yo-Kai Watch. E... Vai ser uma das que eu estou encerrando também. Eu sei que eu só tenho Yo-Kai Watch no canal. Eu tinha uma promessa de vários outros jogos para 3DS. Mas... Acabou que Yo-Kai Watch foi o que tomou mais do meu tempo. Foi o que eu mais quis... Fazer com mais ansiedade. Eu fiquei muito feliz dele ter lançado logo na América o 3. Demorou só alguns anos. Mas finalmente chegou e nós completamos ele. Até que relativamente rápido. E por falar em relativamente rápido... Sim! O jogo foi super rápido porque... Eu simplesmente rushei muito. O jogo tem 30% de modo história. E os outros 70% é tudo conteúdo extra. O que é ótimo. Eu amo isso Yo-Kai Watch. Mas eu tive que focar no modo história. Rushar bastante. Para dar espaço para outras séries. Convenhamos. Essa não foi a série mais melhor recebida. Então... Mais melhor nenhuma palavra. E... Buck? Esse é o Buck? Cara, ele está maneiro demais. Minha nossa! Finalmente você assumiu a grana que você tem, não é? Enfim... Eu vou sentir muita falta de vocês. Mas enfim pessoal... Assim nós damos um fim. A era de Yo-Kai Watch para 3DS aqui no canal. Mais uma vez, muito obrigado por assistirem. Muito obrigado por gostarem dessa série. Isso significa muito pra mim. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Na próxima série. Mais uma vez, pela última vez. Muito obrigado por assistirem a minha série de Yo-Kai Watch 3. E aí E aí E aí E aí